A paróquia São João Batista de Sertãozinho realiza amanhã e no próximo sábado, grandiosa quermesse. E a Raquel Ribeira está ao vivo com as informações pra gente. Boa noite, Raquel. Olá, Ximene. Boa noite para você, para todos. É a festa junina, essa comemoração tão bonita que acontece em Ribeirão Preto e na macro região. Hoje o Jornal da Clube veio visitar o Padre Alessandro e a paróquia São João. Amanhã é dia de São João Padre. E qual será a programação amanhã e pro término dessas datas comemorativas das festas juninas aqui na cidade? Boa noite. Boa noite a todos. De fato, amanhã é dia de festa para a nossa Igreja Católica. O dia em que nós celebramos a solenidade da natividade de São João Batista. Amanhã, aqui na paróquia São João, nós teremos a missa solene às 18 horas. A missa seguida de procissão. Logo após a missa, nós teremos mais uma noite de quermesse que será realizada no nosso centro de convivência. E aguardamos por você, toda a sua família, para esta noite de festa. E domingo tem o grande leilão de prendas a partir das 11 horas. Isso mesmo. Domingo, também no nosso centro de convivência, será realizado o leilão em honra ao nosso padroeiro São João. E lembro também que a festa quermesse, ela continua depois no dia 1º de julho, no próximo sábado. Tudo isso para a gente poder homenagear a vida deste santo na nossa Igreja. E esses valores, né padre, eles vêm sendo sorteados, então no domingo mais um valor total de 7 mil reais. As pessoas vêm, participam com a família e ajudam a paróquia. É isso mesmo. A nossa quermesse, ela começou no início de junho, é todo sábado de junho. Toda a renda dessa festa, ela será então destinada às obras da nossa comunidade paroquial. Obrigada, padre Alessandro, pela sua participação. Olha, o pessoal de Sertãozinho, de toda a macro região, convidados, viu Ximene, aqui para essa festança. É com você. Obrigada, Raquel, e também ao padre Alessandro aí de Sertãozinho. Obrigada, Raquel.